Com uma localização privilegiada na Ilha de Faro, o Sui Generis é um espaço arrojado que aposta na cozinha de fusão. A esplanada do restaurante convida ao Dolce Fariniente e, nos dias de sol, aproveitar este cenário com os pés quase na areia é um luxo. Aqui servem-se refeições ligeiras e recomendam-se os deliciosos sumos naturais de fruta. O deck é apenas uma das propostas do Sui Generis. Lá dentro, no primeiro andar, está uma sala de ambiente sofisticado, onde o mar se mantém em cena. A carta explora de forma criativa a fusão de sabores com o toque do chefe Luís Ricardo. Puré de batata com beterraba, filete de pregado e courgette recheada com cogumelos e molho de curcuma é uma das opções. Inspirada na requintada pastelaria francesa, clafouti de framboesa e gelado de tangerina com base de gelatina de menta, para terminar. No terraço, elaborado in local pelo chef Gilberto Silva, o sushi, novidade do verão passado que veio para ficar e que combina na perfeição com o som das ondas da praia. O preço médio sem vinho no Sui Generis é de 35 euros por pessoa.